Tem um outro ponto, Drilinho, dessa história da linguagem neutra também, porque ela prega a inclusão das pessoas, né? A grande pauta seria mais ou menos essa, né? Da gente incluir, combater o preconceito e tal. Agora, pensa numa pessoa com dislexia, pensa numa pessoa muda, uma pessoa surda, nós vamos criar dificuldade pra essas pessoas, não vamos não? Não tenha dúvida. O Joel criticou a linguagem neutra, mas pelas razões eu acho que é equivocadas. Eu acho o seguinte, primeiro, ele fala muito bem, primeiro começa com o erro gramatical. No latim, que fala de todos, por exemplo, o pronome neutro que terminava em U, deu origem ao pronome masculino e neutro que engloba todos e todas. O todas apenas, que é um diferencial feminino, mas o todos engloba, ou seja, só dessa premissa já acaba com essa coisa de um preconceito pressuposto em relação à linguagem. Ou seja, é toda uma linguagem fundada num princípio de um erro gramatical de quem não sabe que latim, todos, é todos em português que abrange homens e mulheres. Primeiro, segundo, é baseada numa ínfima parte de uma população. Quem é exatamente identificado com não binário? Você vai mudar toda a estrutura de uma linguagem pra abarcar toda uma nova concepção de percepção linguística de mundo, baseada em meia dúzia de pessoas não binárias que existem no mundo e, como o Paulo bem disse, pessoas mudas, pessoas cegas, pessoas dislexas vão ficar fortes. Ou seja, na equação geral das coisas, você exclui muito mais. Agora, é uma estratégia cultural de ocupar espaços. A esquerda mudou o eixo pra uma esquerda proletária, que é a esquerda antiga e carcomida pelo tempo, que o Vini representa tão bem aqui. E a esquerda nova é identitária, que protege negros, gays, mulheres, toda sorte de oprimidos. Quem leu alguma coisa da escola de Frankfurt sabe que esse eixo mudou pra novos oprimidos. Não que essas pessoas, esses grupos sociais não sejam oprimidos, mas o foco é novo. Agora, o principal do meu comentário. Eu discordo fundamentalmente tanto do Paulo quanto do Joel, quando dizem que a linguagem não afeta. Não muda nada. Exatamente, muda a estrutura. Quem não leu 1984 e sabe que a censura, a perseguição a termos, a reconstrução da linguagem, afeta primeiro o pensamento e depois, conseguintemente, a ação. Se você pega uma linguagem neutra, qual que é o pressuposto? Que não existe termos masculinos e femininos pra identificar. Qual que é o pressuposto por trás disso? É que a construção de uma identidade, de um gênero sexual, é imposto culturalmente. Imagine isso ensinado na cabeça de uma criança. Olha, o seu gênero biológico é simplesmente uma abstração, uma arbitrariedade do destino. Você, quando vai se chamar de elo, alguma coisa do tipo, você pode escolher em qualquer momento da sua vida qual é o seu gênero sexual. Ou seja, é uma esquerda identitária perversa que inocula da cabeça de crianças que o gênero é uma construção social. E quando você tem esse tipo de coisa dissipada entre mídia, entre artistas, entre Rede Globo, coisa essa que eu não vejo em lugar praticamente nenhum. Coisa essa imposta de uma elite progressista de cima pra baixo, em cima da cabeça de povo e dissemina isso em escolas, universidades, instituições culturais, é exatamente aquilo que Gramsci falava de ocupação de espaço agora com o tipo de pressuposto de esquerda identitária pra confundir papéis, gêneros e identidades sexuais. Isso é muito grave.